João Marra, um nome que foi escolhido por ele para ser forte e de identidade. João perdeu uma filha para o câncer. O Liengell tinha 19 anos quando faleceu por causa de um câncer de pele raro. Oito anos depois, a vida o fez caminhar para o trabalho solidário e para a vida pública. Foi criada a Associação Anjos da Vida, que hoje conta com uma casa em barretos com 10 suítes, duas vans para transporte de pacientes que realizam tratamentos, um escritório e uma loja de roupas. Tudo em prol do povo, afirma o novo vereador. O meu projeto, o projeto junto com a minha esposa, é o município que deveria estar fazendo, porque as entidades têm feito algo muito grande, têm feito algo muito grande em desafogar o município, como a gente já levou para o Barretos mais 3.300 pessoas com câncer, então a gente tem feito isso politicamente sim. Foram 5.952 pessoas que escolheram votar no candidato. Para ele, não foi tanta surpresa? Era do meu pensamento, porque eu tive com esse eleitor, olho no olho, conversando com esse eleitor o tempo inteiro, eu sentia isso, que a votação poderia ser sim, nesse nível, pois a gente lutou muito para que isso acontecesse. A gente tem um trabalho de oito anos, a gente tem um trabalho de amor ao próximo. Eu sei que eu sou um vendedor, um vendedor de amor ao próximo. Entendi que esse voto teria que fazer assim. Comecei muito inibido no início, não é fácil. A gente estava preparado exatamente para fazer esse pedido de voto, não. A gente foi se preparando, nos últimos dias foi mais fácil. A população recebeu a gente todos os dias nas ruas, recebeu minha esposa maravilhosamente, bem onde eu estava, junto com ela e se me recebia. Quando ela estava sozinha também, da mesma forma. Eu só tenho que agradecer essa população que confiou na gente esses quase 6 mil votos. Como vereador, o João disse que pretende atender as pessoas que sofrem com câncer, prestando assistência médica hospitalar. Além disso, ele deseja promover projetos de desenvolvimento social, ajudando inclusive instituições filantrópicas da cidade com a melhor distribuição da verba de subvenção. Vejo aqui que a saúde, ela funciona em Patos de Minas e todo o nosso Brasil, muita, na maior dificuldade. Mas eu vejo que o social pode melhorar muito a saúde. Eu vejo que o social, ele possa fazer algo maior. Ele possa realmente mostrar um caminho de solidariedade, um caminho de amor ao próximo, aonde a Associação Anjos da Vida, como outros projetos, como Casa das Meninas, Vila Padre Laúra, Dispensagem São Vicente de Paula, que pertence a esse terceiro setor, que está pedindo socorro. Muitas das vezes, a gente vê nas redes sociais, todas essas entidades pedindo socorro. É onde eu quero trabalhar, tanto com documentos, tanto com informações, buscar recursos estaduais, federais, para que essas entidades realmente ajudem a desafogar o município e também trabalha com mais alegria.